Fala, viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú. Antes disso, já deixa aquele like e se você chegou agora, já fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Depois de décadas de muita especulação e algumas tentativas, nesse ano de 2021, finalmente o projeto saiu do papel e já está sendo executado. Vamos começar falando então um pouco sobre as empresas que estão executando essa obra em Balneário Camboriú. Trata-se de um consórcio formado por duas empresas. Uma delas é a DTA, que fica em São Paulo. É uma empresa 100% brasileira, especializada na engenharia portuária e ambiental. Ela é considerada líder no país em obras de dragagem portuária e obras subaquáticas. Ela já executou obras na maioria, se não em todos os portos mais importantes do Brasil, incluindo Santos, Itajaí e Paranaguá. Já o grupo Yandenu é especializado em atividades de dragagem e construção naval e indústria offshore de petróleo, gás e energia renovável. Além de atuar também na engenharia civil e soluções ambientais. Alguns trabalhos deles que eu posso citar para vocês são as construções de eclusas no Canal do Panamá e a construção de um complexo portuário na Austrália. Só por isso já dá para perceber que a atuação dessa empresa é global. Até porque eles possuem nove escritórios na Europa, quatro na Ásia, três na África, quatro nas Américas, incluindo um no Rio de Janeiro e um na Austrália. Nós estamos vendo aqui a primeira parte da obra, que é a soldagem de 2,2 quilômetros de tubos. Por essa imagem dá para ver que o pessoal está fazendo uma contenção para poder soldar os tubos. O prazo da soldagem é até o final de julho, quando então os tubos serão colocados no mar para serem conectados à draga e bombear areia até a praia. Esse tubo de mais de 2 quilômetros de extensão será puxado por uma das extremidades para dentro do mar por um rebocador. Para vocês terem uma ideia, o tubo vai muito além da Ilha das Cabras, que fica em torno de 600 metros da Praia Central. Essa extremidade, que ficará em alto mar, será conectada à draga para bombear areia até aqui na praia. A draga vai trazer toda essa areia de uma jazida, que fica a 15 quilômetros de distância da costa. Então a draga busca areia, chega aqui mais próxima da praia, cerca de 2 quilômetros, quando é conectada ao tubo. A primeira parte do preenchimento vai ser da rua 3300 em direção à Barra Sul e depois em direção ao Pontal Norte. A obra teve início no final de março e a previsão do término é para meados de outubro. Depois de terminada essa obra de alargamento, a Praia Central de Balneário Camboriú, que possui em média 25 metros, vai passar a ter 70 metros. Ou seja, quase 3 vezes mais. E por hoje é só, viajante. Fique aí com mais algumas imagens de hoje e lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal se você chegou agora e ativar o sininho para continuar acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!